O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonsim, 688. Paulo, com relação a essa recuperação asfáltica que a Prefeitura irá realizar, já iniciou hoje, na manhã dessa quarta-feira, durante a quarta e a quinta-feira. É, a gente, em combinação com o prefeito, ele nos autorizou a gente fazer uma recuperação, porque é um período de veraneio no município, então a gente quer dar uma aparência boa para o visitante. E, então, ele optou, junto com a secretaria e mais o gabinete, para a gente fazer uma recuperação asfáltica desses pontos mais críticos, porque o ideal seria fazer uma recapagem completa, mas o custo é muito alto. Então, a gente, em acordo e por decisão também do prefeito, de fazer uma recuperação asfáltica nesses buracos dos piores locais que estão na cidade. Quais são os locais que vão sofrer essa recuperação asfáltica? É, anteriormente a gente fez uma recuperação na CIS Brasil, mas ficou alguns pontos que não foi possível fazer no momento. Então, a gente está recompondo aqueles lugares que ficaram. Estamos saindo pela Flores da Cunha, que é um período onde tem um asfalto que está muito ruim. E, durante o dia de hoje e amanhã, a gente também vai tentar fazer na Getúlio Vargas e na Borja de Medeiros, que é um dos pontos também bem confundidos e bem difíceis para os veículos passarem, inclusive até para o próprio pedestre, né? Porque, às vezes, ele está passando, voa uma pedra de um carro que está passando porque o asfalto está todo solto, né? Então, a gente vai tentar fazer nesses pontos, durante o dia de hoje e amanhã. Com relação ao material, qual é o material que está sendo colocado? É o asfalto quente, né? Que a gente compra na usina, ali perto de Charqueadas, ele vem em condições de... ele tem oito horas para se manter aquecido. Então, a gente põe ele, põe o rolo, passa-se o rolo em cima e ele segura o tanto quanto se tivesse que fazer uma camada maior. Qual é o custo dessa obra para o município, Paulo? É, a gente comprou 23 metros cúbicos, que vem em dois caminhões e a média de... vai ter um custo aí, aproximadamente, de 15 mil reais, porque cada caminhão está 7 mil e poucos reais. Você acredita, assim, em torno de 15 mil reais, com 22 metros, 23 metros dentro de cada caminhão. Música